E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi. Você tá cansado de querer ir mid top? Você bota uma lane no LoL pra ir e você não consegue ir nessa lane? Ou você vai tipo metade das vezes, ou 60% das vezes, e você quer aumentar essas chances de cair na sua lane? Então fica no vídeo e confere. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar esse sininho. Vamos pro vídeo! Vamos lá galera, vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui mid, por exemplo, e top. E aí o que vai acontecer? A gente vai colocar na fila, encontrar partida, beleza? Até aí todo mundo sabe, normal, tranquilo. E essa primeira vez que popar a partida, você provavelmente vai cair na primeira lane que você escolheu, que é o mid, tá bom? E se não cair, vai cair na lane do top, já é. Só que o que acontece? Existem dois métodos de você melhorar as suas chances de cair na lane do mid. Vamos lá. Você tá procurando partida, aí achou a partida. Aí entrou na partida e você caiu no mid. Tranquilaço, tá show. Só que alguém quitou e a fila continuou. E aí você esperou poupar de novo. Cara, se você entrou numa partida, alguém quitou, alguém deu dodge na partida, vem aqui, cancela a fila e entra de novo. Por quê? O launcher do LoL, ele vai entender que você entrou numa partida, você tá meio bolado, tá ligado? Que você, que quitaram, que deram dodge. E ele vai querer te colocar numa outra partida rápida. Então ele não vai se interessar se você tem ou não, se você vai ou não cair na lane que você escolheu. Ele só quer te colocar numa outra partida. Então é muito provável que você vai cair ou no top ou numa outra lane. E cara, isso acontece direto quando o nego dá dodge. A pessoa dá dodge, você botou mid top, a pessoa dá o dodge. Mano, você vai cair numa outra partida, você vai cair suporte, tá ligado? É bizarro. E a outra parada. O pô, apareceu o negócio lá, e recusaram. Você aceitou, mas recusaram, alguém recusou. E aí voltou pra fila. Nessa situação também, o ideal é sair da fila e botar pra encontrar a partida de novo. Porque vai acontecer a mesma coisa. Uma proporção menor, mas vai acontecer a mesma coisa. O do jogo entender que recusaram a partida e você vai, você precisa entrar numa nova partida rápido. Você não vai querer esperar aquele tempo todo de novo. Entenderam? Normalmente quando eu dou um dodge, vai aparecer, tipo, não vai esperar nem um segundo e já vai poupar de novo uma nova fila. Cara, esse é o momento que você tem que recusar. Porque esse é o momento que você mais vai cair numa lane que você não escolheu. Porque o jogo ficou lá 5 minutos esperando e deram dodge e o jogo vai entender. Ah, joga ele na próxima partida, encaixa ele na próxima merda aí que tiver, de qualquer jeito. Entendeu? Encaixa ele como suporte aí e foda-se. E é isso que vai acontecer. E tem uma terceira situação, tá bom? Que vai acontecer. É menos chance de acontecer, mas é interessante você apertar esse xzinho aqui. Que é quando passar muito da estimativa. A estimativa aqui é 3 minutos. Se chegar a 5, eu já boto o xzinho, já boto na fila de novo. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Só que você vai ter mais chance de cair na lane que você escolheu. Se você não estiver ligando pro tempo, você quer cair na sua lane, porque você quer garantir o seu jogo, vale a pena. Tá bom? Mas, é isso aí, galera. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tá bom? Favoritar o vídeo. E compartilhar com os seus amigos. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui. Que recusar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.